Oi gente, não tô vendo nada, oi! E aí como vocês estão? Gente, olha o dia como tá bonito hoje, olha isso, tá ventando bem pouquinho, né? Mas tava ventando muito, amor. Eita o sol, olha o sol chegando lá. É, primeiro dia, segundo dia de outono, né? Segundo dia de outono. Segundo dia de outono. E é isso, gente, hoje a gente teve uma grande ideia, né amor? Sim. Qual que é a ideia? A gente vai fazer uma cachoeira de bolinha. Sim, como a gente fez lá a piscina de bolinhas no berço do B. Né, filo? Eu tô na rua, eu não quero papo. Ele quer passear, gente, ele gosta de dar à rua. Então a gente vai pegar as bolinhas, a gente teve essa ideia de pegar as bolinhas e jogar na escada pra fazer uma cachoeira de bolinhas pro B. Por quê? Porque a gente não tem o que fazer, a gente é trouxa e depois vai ficar recolhendo bolinha, enquanto o B vai tirar uma sonequinha. Mas assim, tá tudo bem. Mas é só pra ver a reação dele. Eu falei pra Caio assim, imagina, se tipo, cai um monte de bolinha, qual que seria a reação dele? Olhando. O brincou. Bom, eu acho que isso conta mais da reação da gente. É mais a gente que quer ver do que o B. Então assim, a gente vai agora pegar, separar todas as bolinhas então, e pra poder jogar lá e ver a reação dele. É assim, gente, eu acho que ele não vai ter aquela reação, né amor? Ou vai. Ou vai, a gente não sabe. Mas eu sei que quando ele tiver um pouquinho maior, que a gente fizer isso de novo, né filo? Ele vai estar com uma reação mais alegre, eu acho, né? Sim. Então vamos lá então, tá muito sol, bora. Gente, como vocês viram no outro vídeo, se caso vocês não viram, já corre lá pra assistir, né amor? Sim, ficou muito legal. Aqui está a piscina, eu tô ofegante porque eu tive que descer pra pegar um sapo preto lá embaixo. Eu também desci, não tô ofegante. Ah, mas eu tô mais velho que você, me respeita. Ah, é três aninhos. Tá aqui todas as bolinhas no berço do B, tem aqui no chão também. A gente tava pensando de comprar mais bolinhas pra encher aqui, mas quando ele tiver maiorzinho, né amor? Quando ele tiver maiorzinho, a gente vai estar dormindo, aí a gente enche aqui de bolinha e fala, vai lá no seu quarto pegar tal coisa, quando ele abrir. Só bolinha, imagina a alegria, imagina a alegria, imagina, filho. Eu tô saboreando meu milho. Ele amou esse milho, gente. Que agora eu vou pegar algumas bolinhas, vou pôr aqui, poderia abrir isso aqui, né? Só jogar assim. Só duas horas agora, pegando bolinha. Gente, Flávio é burro, né? Ele poderia pôr esse saco no chão. Para de ficar mexendo no vídeo. Você tinha que pôr o saco no chão, abrir o saco e pegar vários punhados de jogação. Você vai ficar aí até amanhã, olha lá, de duas em duas. Tem setecentas bolinhas, pra você ficar pegando de duas em duas, vai terminar assim amanhã. Põe ele aí no chão aberto, pega assim um monte com a sua mão. Isso. Enfia lá dentro. Já tô nada. Aí. Só vou me cansar mais. Tudo que é bom, fica aí, pegando de duas em duas. Eu posso fazer assim, ó. Olha, o Flávio tá ensinando uma coisa muito legal. O que você tá achando do pai tirando todas as suas bolinhas do seu berço? Não tá legal, né, filho? Ele colocou no teu berço e já tá tirando? Como assim, né, filho? E é isso, gente. Quando o Flávio terminar aqui, eu mostro pra vocês, porque aqui vai tempo, hein? Até depois. Pronto, gente. Terminei de pegar todas as bolinhas. Eu já estou arrependido. Deu três sacos desse aqui. E eu quero ver só a hora de depois ter que pegar todas as bolinhas lá embaixo, né? Tinha uma perdida aqui, vou deixar aqui e depois eu coloco. E aí, filho, você está preparado? Você está preparado? Hein? Tá preparado? Você tá preparado pra ver as bolinhas? Ih, que legal. Gente, o Bia e a Kai vai ficar sentado aqui. E eu vou jogar... Vai sentar no chão. Vai sentar no chão ali? Eu vou jogar. E eu vou jogar todas as bolinhas dali. 700 bolinhas. Aí o Flávio vai gravar com essa câmera. Eu vou gravar em slow com a minha. E ele ainda vai gravar com o celular dele vários ângulos pra vocês. Sim, pra gente usar o melhor ângulo. Ele aqui lute pra editar. Sim. E é isso. Olha, gente, como está ventando lá fora. Eu amo ver plantas assim, sabe? Com essa árvore aqui balançando aqui. Gente, eu quero também passar pra vocês, como a gente falou que vocês iam acompanhar, né, amor? Sim. As plantinhas. Olha, a Maria Branca está murcha. E a gente está aguando, né, amor? Está aguando. O que está acontecendo? Está no solo, não sei. Eu não tenho humor. A Maria Zani está de boa aqui, ó. Tomou a aguinha, está desabrochando. Lembra como que estava? Está desabrochando. A Maria Eugênia também, ela, tipo, está até de boinha aqui, ó. Só que ela está murchando também. Mas não, né, amor? Ela está subindo, né? Está subindo. A Maria White está aqui, ó. Toda murcha também, morta. Gente, o que acontece, amor? A gente não sabe se não tá. Não, isso é que vocês não viram as cristas de galo. Eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Gente, eu acho que eu devo ter feito alguma coisa de errado. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus do céu, tá pior do que ontem. Olha, eu não sei o que que eu fiz de errado. Olha aqui. Ah, não, aqui já subiu, ó, um pouquinho. Ah lá, ó. Ali deu também, ali não tava. Eu acho que tem que aguar todo dia. Daqui a pouco eu vou vir aqui pra poder jogar um pouco de água, sabe? E é isso, gente. Uma atualização aí pra vocês das plantinhas. Pessoinhas que tem plantas em casa, comentem aí o que que eu posso ter feito de errado. O que que precisa. Porque, na verdade, eu acho que a gente tinha que ter comprado terra, né? Aquela terra que a gente colocou no vaso. E ter plantado elas na terra, né? Sem ser na terra mesmo da grama. Mas, amor, elas levantaram ali. Aham? Mas, enfim, vamos deixar, né? Essa aí tem que for lá pra fora, que ela tá juntando bicho. É, você viu? Passa a mão ali pra você ver. Sim, ela junta, né? A abelhinha. A abelhinha é mosca. A abelhinha é mosca. Eu vou jogar ela lá fora. Mas, enfim, vamos, né? Olha lá, três moscas. Ah, não. Cadê? Vou pôr ela lá pra fora agora. Vem cá, Maria Branca. Meu Deus, Maria Branca. Que que é isso? Enfim, gente, coloquei a Maria Branca ali, ó. Do lado de fora. Vamos ver se com sol ela revive, né? Eu acho que é por causa que falta sol. Tá, amor. Vamos lá que o Beto tá ficando irritado porque ele tá com sono. Vou sentar aqui. Vamos preparar tudo aqui, gente. E aí a gente já mostra pra vocês como é que vai ser. Tá bem aqui que as bolinhas vão vir aqui. Eita, olha lá, filo. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Gente, então é isso. Eu vou soltar aqui todas as bolinhas. Meu Deus do céu. As câmeras já estão tudo ali preparadas já. A Caetalinha, ó. Agora eu vou apertar as duas câmeras e vou vir aqui soltar as bolinhas. Eita, dói. Ficou legal. Ai, meu Deus, é agora. Vamos lá, gente. Estão preparados? Deixa eu abrir todos os sacos, né? Não deixa bater no rostinho dele, tá, amor? Tomara que as bolinhas não batam no celular e caia ali, né? Porque senão... Ei, lindão. Ei, lindão. Olha ele olhando. Ei, lindão. Olha, filho. Pronto? Vai. E aí, lindão. Você pode ir embora. Você pode ir embora. Eu quero fazer o que você quiser. Você pode ir embora. E aí, lindão. E aí, lindão. E aí, lindão. Eu vou salvar. Eu vou salvar você. Você me também. Tchau. E aí eu vou jogando daqui, gente. As bolinhas, ó. Assim que eu terminar de jogar tudo, aí eu gravo aqui pra vocês. Agora a mamãe vai pegar tudo. Que o papai já pegou lá em cima. Se eu não pegar nada, eu tenho uma cesárea. Olha, ia cair de cabeça, gente. Aí sim seria o último vídeo do canal comigo. É verdade, né? Porque eu escorri aqui e parecia uma tartaruga. Não foi, mamãe? Deixa eu pausar aqui, gente. Rapidinho pra gente poder ver o vídeo. A gente já volta com vocês. Gente, então foi essa a reação da Kai. Porque o B ficou só assim, ó. É que a gente tem que ver que o menino só tem seis meses. Ele não entende muito bem. Mas a gente vai fazer bolinhas de... Cachoeira de bolinhas parte 2. Quanto bem tiver, quantos meses? Sabe com qual bolinha que a gente podia fazer a cachoeira? Qual? Aquelas de pula. Nossa. Verdade. Aquelas pequenininhas que pula. Sim, verdade. Se alguém roubar a minha ideia, fui eu que tive, hein, gente. Vê aí, ó. Hoje é dia. Hoje é dia. Sei lá. 21 de março. Se alguém fizer depois disso, fui eu que dei a ideia. Enfim, gente. A sala ficou desse jeito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Filo. Fala. Tchau, pessoal. Eu amei. Ele ficou olhando as bolinhas, querendo pegar com os pés. Olha lá. Ele quer a câmera. Se a gente jogasse um monte de câmera dali, aí ele ia rir. Ia fazer um monte de coisa. Porque ele ama a câmera, né? Porque ele é filho de youtuber. E eu sou youtuber. Né, filo? Olha você, meu. Vou comprar uma GoPro bem antiga pra você. Sim. E vou te dar pra você gravar tudo que você quiser. E é isso, gente. Beijos e até o próximo... Vídeo. Tchau. Tchau.